E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo. A primeira será a GTX 750 Ti de 2 GB e a segunda será a RX 550 também de 2 GB. Vamos trazer um comparativo em 5 jogos associando a um processador de terceira geração Intel Core i5, 3570K, 16 GB de moda operando em 1600 MHz da Corsair e a placa-mãe será uma Gigabyte B75M. Já peça esse sistema no canal, ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos, deixe seu like que ajuda o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí! Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Days Gone. A gente rodou ele em 720p, preset no médio, a gente viu que a GTX 750 Ti ficou na frente com 53 de média e 26 de mínima e a RX 550 foi com 47 de média e 25 de mínima. Agora para o GTA V, a gente rodou ele em 1080p, preset no alto, a gente viu que a GTX 750 Ti ficou na frente com 55 de média e 42 de mínima e a RX 550 foi com 40 de média e 26 de mínima. Vamos lá agora para o Horizon Zero Dawn, a gente rodou ele também em 720p, preset no baixo, a gente viu que a GTX 750 Ti ficou na frente com 49 de média e 33 de mínima e a RX 550 foi com 38 de média e 30 de mínima. Chegamos agora ao Resident Evil 3, a gente rodou ele em 1080p, preset no médio, a RX 550 ficou na frente com 48 de média e 28 de mínima. E a GTX 750 Ti ficou com 47 de média e 27 de mínima. Chegamos ao último jogo da bateria de teste que será o Red Dead Redemption 2, a gente rodou ele em 720p, preset no baixo, a gente viu que a RX 550 ficou na frente com 46 de média e 18 de mínima e a GTX 750 Ti foi com 42 de média e 22 de mínima. Chegamos agora ao quadro geral, quadro que a gente soma todas as médias e 20 por 5 foram 5 jogos testados. A gente viu que a placa de vídeo ganador do comparativo foi a GTX 750 Ti com 49,2 de média. Em segundo lugar, a VRX 550 Ti com 43,8 de média, significou um ganho de 12,3% da placa de vídeo da NVIDIA sobre a placa de vídeo da AMD. Esse teste também comparativo tem dois propósitos, a gente pegou um processador um pouco mais antigo, um processador de terceira geração, a LGA 1155, a gente comparou e a gente viu que ele saiu bem. Basicamente o gargalo que teve em todos os jogos foi por parte das placas de vídeo, não foi por parte do processador, a placa de vídeo sempre 100% de uso, está trabalhando no máximo dela e o processador era por 50, 55, até casos com menos, casos com mais, mas a placa de vídeo era a mais estressada da situação. Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se curtiu deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho